A equipa do Leixões Também José Faria tira o único jogador que tinha cartão amarelo Já com o Boa Vista a tentar aqui o ataque Mas há posição irregular de Gerial de Santis Que também já está em campo Também entrou do lado do Boa Vista, Gerial de Santis Também tivemos então uma alteração do lado do Boa Vista Portanto mudam aqui os treinadores Nesta entrada para a segunda parte Entendem que era já a altura de mexer nas equipas E Gerial de Santis é um jogador muito interessante, venezuelano Veio do Caracas E é um jogador que para ser uma ideia Custou sensivelmente 200 mil euros ao Boa Vista Portanto um ponta de lança, segundo avançado também Pode ser aqui importante na formação do Boa Vista Operação ali de Francisco Pereira Bola pelo corredor direito Ó vai o Mateus Silva Acaba por perder-se ali com a bola Mas consegue recuperar ainda a posição para fazer aqui o cruzamento para as mãos de Gonçalo Taboas E o jogador que terá saído na equipa do Boa Vista foi Thiago Moraes Portanto foi uma troca por troca Curiosidade para ver Gerial de Santis Que na Venezuela era visto e é visto como uma promessa do futebol venezuelano O Boa Vista que nos últimos tempos tem recrutado vários jogadores da América do Sul e também da América Central Explorando mais esses mercados Com alguns jogadores muito interessantes que vão chegando por exemplo não só para a equipa principal Como também para as camadas jovens para terem aqui a possibilidade de evoluírem ao mais alto nível Aqui dificuldades para a equipa do Leixões retirar a bola daquela zona Foi um lance fácil para Papadelha Vamos ver como é que também vai entrar no jogo O jogador que é um polivalente Cabo Verdeano de 22 anos Bom passo agora Atenção pode ser o gol do Boa Vista O remate e a bola ao lado Grande oportunidade para Kalani Almeida A oportunidade soberana para colocar o Boa Vista novamente na frente do marcador Kalani Almeida Sozinho no cara-a-cara com Gonçalo Taboasso Desperdiça a oportunidade O passe de Francisco Pereira é sublime para depois Kalani ficar com a responsabilidade de atirar para o fundo da baliza Mas acaba por desperdiçar uma das melhores oportunidades que o Boa Vista teve até agora no encontro E novamente a equipa do Bessa a tentar chegar ao ataque Mas há ali falta de Geriel sobre Ricardo Teixeira Não concorda ao jogador venezuelano Que é um jogador também muito pulsante Ele tem 1,90m Tem dupla nacionalidade Venezuelano e Italiana Um jogador que nasceu em Helcalao Tem apenas 18 anos Completados no mês de Junho E logo depois de ter feito 18 anos O Boa Vista acertou a contratação do jogador O alvo agora aqui para o corredor Direito Paulinho E de imediato também a equipa do Leixões a querer executar o lançamento com rapidez Iznaba Combinou ali bem com Oseman E vamos ver se não vai ser Dinho fazer toda a aula direita Seria interessante Até porque aqui com a saída de Ricardo Ferreira e a entrada de Papalele Isto vai mudar, diria, o sistema de Josef Faria Papalele é um jogador de características mais ofensivas É o que representou o futebol do Porto B Depois chega ao Leixões com essa Chega com essa vontade, com esse sonho obviamente de poder ter aqui Cada vez maior influência na formação de Matozinhos Paulinho Bom trabalho de Paulinho O Bernardo só consegue travar Paulinho em falta Vamos ter aqui pontapé livre para o Leixões executar Sobem também alguns dos jogadores mais altos da formação de Matozinhos Bom ali Abel Folha e Dinho Um deles vai assumir a marcação deste pontapé livre Pé direito de Dinho ou pé esquerdo de Abel Acaba por ser Dinho a deixar para Abel Mas atrasa muito o cruzamento e atenção porque o Bovista podia levar aqui perigo Portanto a bola vai chegar até ao guarda-redes Cristiana Lima Fez bem a deixar a bola seguir o caminho sem qualquer problema A formação do Boa Vista Por Pedro Queiro E aqui uma entrada também que deixa Zé Augusto em dificuldades Vai ali ver Papalele como é que se encontra o jogador do Boa Vista Ele que na temporada passada Papalele teve um problema de saúde Deve de ser operado de urgência uma apendicite E isso fez com que acabasse por perder vários jogos na temporada passada No entanto já completamente recuperado pode ser um jogador importante no Leixões E a importância explica-se também pelo facto de ter sido desde já o primeiro jogador a saltar do banco Para tentar ajudar a equipa para esta segunda parte Para já nesta segunda parte Destaque para a oportunidade nos pés de Calani Almeida É nota de destaque Lançamento para a equipa do Boa Vista Geriel de Santis Acaba Rodrigo por recuperar Mas muito bem o trabalho do Zé Augusto defensivamente é impecável Jorge Silva E atenção porque pode sair daqui cartão amarelo Entrada durinha E Isnaba Graça escapa aqui de boa É uma entrada muito dura Sobre Jorge Silva Mostrar os pitons não havia necessidade Ainda por cima o lance não era de todo perigoso E mesmo que fosse A abordagem tem que ser mais calma Ponta peia a Cristian Lema Corte de cabeça de Ricardo Teixeira Rodrigo a ser muito pressionado Tinha ali de volta dele Bernardo Conceição Passa agora de António Rooker É aqui paradinho que de facto Fica A ocupar a posição do lateral Subindo a papadela no terreno Ixi Agora aqui um choque feinho É melhor o árbitro de facto verificar o estado em que fica o avançado Isnaba Graça Porque é um Eu acho que os jogadores não se apercebem Da movimentação de ambos E depois acabam por chocar de forma violenta O som foi audível do choque entre ambos E está de facto ali ainda algo combalido o Isnaba Mas aparentemente o jogador do Leixões O aponta-de-lança guiniense de 18 anos Está pronto para regressar à ação O jogador que está no Leixões há vários anos Dinho Paulinho Isnaba Prega para Rodrigo Olhando aqui Rodrigo para as opções Acaba por ganhar o lançamento É Dinho quem está pronto para executar o lançamento Não deixa de ser curioso Dinho Um extremo de raiz Fazendo agora aqui de lateral direito Atenção Bola fica para Geriel Mas não consegue manter a bola jogável Osman E falta Geriel empurra Osman Não fica muito satisfeito o Geriel Mas Tem de aceitar a decisão da equipa de arbitragem Com salta-boaço Coloca mais que ir para o lado esquerdo Para Abel Punta-peia novamente com salta-boaço Agora com muita força Corte de Pedro Queiro E o toque de Dinho Perante ali a presença de Franco Almara Para já nesta segunda parte Franco Almara ainda não apareceu no encontro Bom corte aqui de Ricardo Teixeira Pedal e Pedro Queiro Vamos ter lançamento Mas o árbitro auxiliar Também dá-lhe uma indicação Para que espere um pouco O jogador do Leixões Agora sim Dinho a executar o lançamento Passa mais para trás Antón Rooker Vem aqui a Isnaba À procura de Bernardo Mas melhor ainda Pedro Queiro Vai lá fazer o corte E impede que os jogadores do Leixões Possam ter espaço para criar perigo Boa ação defensiva de Pedro Queiro Bem posicionado Ajudou na recuperação Sai o cruzamento de Paulinho Atenção para a entrada da pequena área Tira ali com um soco na bola Cristian Esta ainda sobra para Osman Tentava entregar para Abel O corte da equipa do Boa Vista Pode-se ir para o contra-ataque E lá vai Mateus Atenção à formação achadrezada Mateus vai no duelo ali Com Osman que ganha bem Faz o carrinho e também o corte Muito boa ação defensiva de Osman Mateus Silva Estava ali também Nesta correria Em luta pela bola Ganha alguns metros O Boa Vista Ficou com o lançamento E agora parece-me que Abel Folha A última de cara E portanto vamos ter Ponta pé de canto Para o Boa Vista Boa Vista que também tem Jogadores muito rápidos Que podem num ápice Chegar Ao outro lado do terreno E agora vamos ter então Um lugar a um ponta pé de canto Sobem Sem surpresa Os centrais Jorge Silva E Darlande Santos Também está lá agora Jerry El Com um ponta de lança Muito alto Atenção ao cabeceamento De Jorge Silva Mas sai por cima Da baliza de Gonçalo Taboasso Praticamente nem precisou Tirar os pés do chão Jorge Silva Mas o cabeceamento Saiu por cima Sem qualquer perigo Revemos aqui o lance Ele bate ali mal Com a cabeça E a bola acaba Por desferir um arco Muito elevado E sai por cima Da baliza Toca de Paulinho Darlande faz o corte Franco Almara Faz aqui um compasso De espera Tenta arrancar Bem Almara Jerry El De Santis Trabalha para Calani Ainda Jerry El Fica sem a bola Tenta recuperar Para o Boa Vista Mas sai a jogar Antone Hooker Coloca bem para pedras Tenta aqui lançar Já a velocidade De Papalele Mas chega primeiro José Augusto Velocidade também É algo que não falta A José Augusto É um jogador do Boa Vista Caído no terreno de jogo Possivelmente Já a sentir Algum desgaste Parece-me ser Darlande Ele que há pouco Subiu ali Até à grande área Até à grande área Teve fazer um sprint E muito provavelmente Já começa também Ali a apresentar Alguns sinais de fadiga Vamos ter alteração Do lado do Leixões Entra André E sai Isnaba Também parece-me ser Paulinho Quem vai sair Exatamente é Paulinho Para a entrada de Vando Portanto São duas alterações Promovidas do lado Do Leixões E ao Leixões Do lado do Leixões Para já Ricardo Silva Ainda só promoveu Uma alteração Do lado do Leixões Já três mexidas As entradas de André Papalele E de Vando E as saídas de Paulinho Acaba por demorar Dezoito anos Mateus Silva Bel trabalho de Mateus Silva Bem Agora aqui Bernardo Tem de ver cartão amarelo Não há outra possibilidade Bem o árbitro Fábio Silva Não havia de facto Outra medida possível Perante esta Falta claríssima De Rodrigo Limitou-se a puxar A camisola De Mateus Silva Que tentava arranjar Espaço ali Em zona central Ganhou claramente A posição E depois Acaba por ser puxado A intenção de Rodrigo Passava exatamente por isto Matar a jogada O mais cedo possível E vamos ter a livre Para a formação do Bessa Bola a ponta piada Sobre o corte De Ricardo Teixeira Insiste o Boa Vista Darlane Remate muito por cima Não levava mesmo Qualquer direção Otimista esta bola De Darlane A defesa central Obviamente não está Também ali habituado A finalizar a entrada Da grande área Pontapé de baliza Para Gonçalo Taboas Caso este resultado Se mantenha O Leixões vai somar Sete pontos E o Boa Vista Quatro Nenhuma destas equipas Ainda empatou Na presente edição Da Liga Revelação Portanto poderemos ter aqui Uma estreia para ambos Mas ainda falta muito tempo Sensibilmente meia hora Contando com a compensação Mas um jogo muito equilibrado Sem sombra de dúvidas Um jogo que pode cair Para qualquer um dos lados E um trabalho de Francisco Pereira Não era fácil E não consegue sair Para o contra-ataco Leixões André aqui A não ter a bola à disposição Lançamento para Pedro Queiro E dada a indicação ao lateral Para não avançar muito no terreno A bola vai ficar aqui À disposição de Geriel de Santis Mas o corte de Ricardo Teixeira Muito bem O capitão de equipa Defesa central A não facilitar e aceder o lançamento Vai ser executado Pedro Queiro A bola vem para Geriel Atenção a Geriel Mas muito melhor agora Novamente Ricardo Teixeira Para já está A tornar a vida Difícil a Geriel Franco Almara Darla A fora de jogo De Pedro Queiro Vamos ter por isso Eu diria um Boa Vista Mais apostar Na entrega de bola Para Geriel de Santis Que poderá até ser importante Por exemplo No futebol direto Caso Boa Vista Queira adotar essa medida Procura constante O ponta de lança Que joga bem De costas para a baliza Leixões também não desiste Vai aqui à carga Bola em André Tentava o cruzamento A bola acaba por ser Rechaçada por Jorge Silva Vamos ter a ponta pé de canto Para o Leixões E não está satisfeito Ricardo Silva Com alguns movimentos Vai também mostrando isso Para o banho de suplentes Para que caso quem entra Também perceba O que tem de fazer de melhor Meia dúzia dos jogadores Do Leixões No interior da grande área Superioridade dos jogadores Do Boa Vista Contando com o guarda-redes 9 Bola colocada Corte de Francisco Pereira Pode sair para o contra-ataque O Boa Vista Franco Almara Mas não sai bem o passo No entanto o Boa Vista Recupera a bola Atenção que agora Tem superioridade numérica 4 para 2 Demora a soltar aqui Mas há falta sobre o Bernardo E atenção porque Vamos ter cartão amarelo Vai sair cartão amarelo Para o jogador Do Leixões É Vando Vando vê o cartão amarelo E de facto Não havia também outra hipótese Para o árbitro da partida Porque para esta jogada Rapidíssima do Boa Vista Falava há pouco Que os jogadores do Boa Vista Quando ligam o turbo Quando aceleram Causam muitos transtornos Ao adversário E aqui o exemplo disso mesmo A falta foi sobre Bernardo Conceição No entanto também A formação do Bessa Algo trapalhona Na definição do lance O passe de Calani Almeida Não é o melhor Mesmo assim a bola Fica na posse de Bernardo Que acaba por ser Derrubado de forma clara Por Vando E por isso mesmo Vê o cartão amarelo E fica condicionado Para o resto do jogo E atenção Porque é um livre já Em zona frontal E dali O Boa Vista Pode encetar Um pontapé perigoso Para a baliza De Gonçalta Boas Recordo também Que o Leixões Ainda não conseguiu Vencer em casa Tem duas vitórias E duas derrotas Sendo que as duas derrotas Foram em casa E as duas vitórias Foram como visitante Não deixa de ser Um dado curioso Mateus e Francisco Pereira É Francisco Pereira Quem atira Mas há figura De Gonçalta Boas Apesar da bola Ter batido ali À frente do guarda-redes Do Leixões Eu diria que foi Uma defesa fácil Para Gonçalta Boas Responde do Leixões Sai agora Para o contra-ataque Pedras Muito bem Aqui Nuno Pedras Faz o passo Para a zona central O corte importantíssimo Insisto Do Leixões É a falta de André Mas belo O corte ali Da Pedro Queiro Agora a iniciativa Pertence ao Boa Vista Tenta arrancar aqui Pelo lado esquerdo Franco Almara Tem vindo a perder gás Franco Almara Diria que não é só o gás Também o discernimento Caiu de proteção Claramente nesta segunda parte E poderá ser um sério Candidato à saída Bola para Pedras Pode colocar aqui Para a velocidade De Pepe Leu E é isso que acontece Atenção Um corte ali De Pedro Queiro Que vai deixar Para o guarda-redes Mas depois Acaba por arriscar Porque chega ainda A tempo o jogador Do Leixões E acho que ganha até Pelo menos ali O pontapé de canto Mas o árbitro Vai apontar Para pontapé-baliza Fiquei com a ideia Que Papadele Poderá ter ainda Forçado ali Um último toque De Pedro Queiro Vamos ter alteração Do lado do Do Leixões Vai entrar Tipote É ele quem está Preparadíssimo ali Para entrar Leandro Tipote Para a saída De Rodrigo Também já tem Cartão amarelo Portanto Percebe-se Faz sentido Que é para não Correr riscos Se Rodrigo Precisar de fazer Uma falta Fica de imediato Em risco De ser expulso E assim Proteste também A equipa José Faria Coloca Leandro Tipote Franco Almara Bernardo Conceição Atenção Que não consegue Passar ali Por Ricardo Teixeira Pode ser o Leixões Falta Pareceu uma ver Ali sobre O jogador do Leixões Franco Almara Atenção Que ele gosta De rematar Daquela zona Mas o corte A surgir A oportunidade Para o contra-ataque Leandro Tipote Bom passo De André Leandro Tipote Ainda consegue Ter aqui espaço No corredor direito Avançam também Os restantes jogadores Do Leixões E grande corte Importantíssimo De Jorge Silva Espetacular Jorge Silva Foi ali fazer A compensação O carrinho E consegue Um corte Fantástico Perante Leandro Tipote Que entrou Com tudo Nesta partida Com vontade De mostrar serviço Jogador de 21 anos Leandro Tipote Ele que na temporada Passada Estava nos sub-23 Do A Cova da Piedade E tem Formação No Sporting Jogador de apenas 21 anos Tentou Leixões Novamente aqui Pelo corredor direito Dinho Faz o cruzamento Dinho Atenção para a etapa Da pequena área Não consegue ali O melhor Capceamento Papalele E atenção Porque agora A bola Sobra aqui Para Tipote Mas há Fora de jogo Terá sido isso Ou então Falta de André Já Leandro Tipote E Papalele Entraram com Muita vontade Nesta partida Ponta peia Cristiano Lima E falta ofensiva De Geriel de Santis Sai de imediato Leixões Não perde tempo Bola entre Darla faz o corte Bem lindar Bem posicionado E é lançamento Para a equipa Do Boa Vista Para José Augusto Agora aqui um passo arriscado De Francisco Pereira Mateus Silva Fecha para Pedro Levanta a cabeça Coloca aqui no corredor esquerdo Vem com a Almara Leandro Tipote Parte agora em velocidade Está fresquinho Mas vai lá Bernardo Silva E bem Faz o corte Não me parece haver falta Francisco Pereira Aqui a encontrar Geriel Atenção Pode ir para o golo Mas levantada A bandeirola Apanhado em posição irregular O ponta de lança Venezuelano Apanha aqui um valente susto Leixões Mas havia posição De fora de jogo Para Geriel de Santis Vamos ter mexido Do lado do Boa Vista Também Ricardo Silva Sente que é hora De mudar aqui Algo na formação Do Bessa Vamos ter a saída De Calani Almeida Tal como Franco Almara Tem vindo a desaparecer No jogo A entrada é de André Silva Eu diria que é uma alteração Natural Isto porque Apesar de ter tido A melhor oportunidade Do segundo tempo Para o Boa Vista Calani Almeida Simplesmente Depois de um minuto 52 Quando foi essa oportunidade Desapareceu do jogo Não mais voltou a encontrar-se E também naquela jogada De contra-ataque O passo que fez Para Bernardo Foi mal executado Levou à falta De vanto E se tivesse sido Bem executado Muito provavelmente A equipa do Boa Vista Teria conseguido Mas Calani Mantém-se em campo Não foi Calani Afinal quem saiu Já vamos tentar Então perceber Quem deixou o terreno de jogo Parece-me ter sido Calani Almeida Mas afinal Não foi ele Mantém-se ali em campo André Silva Perde a bola Oportunidade para o Leixas Atacar aqui pelo lado direito Lá vai André Tira bem do caminho Jorge Silva André faz o cruzamento O corte ali A surgir por José Augusto Oportuno Fazer a compensação Às centrais Controla Calani E aqui falta Ainda na posse do Leixões Tira dali Pedro Queiro Insiste Dinho Recuperação sem falta Atenção ao Bernardo Conceição Afinal sim Há falta Para Desgosto dos jogadores Do Boa Vista Que já não Confiavam ali No apito do árbitro Demorou a decidir Fábio Silva Pedras Entrega para Anton Rucker Abel Folha Bola no corredor esquerdo Vando Osman ali Sofre falta Depois o jogador Do Leixões Pedras Bola vem agora Aqui para o corredor Direto Para Dinho Ainda tem energia Nesta altura do jogo Dinho Agora não resulta Aqui o passe De Papalela Jeris de Santis Ó vem para o corredor Direto Bom passe De Bernardo Para José Augusto Avança José Augusto Vem agora aqui Para a zona central Passe Acaba por não sair bem Para André Silva E quem terá saído Na equipa do Boa Vista Terá saído sim O Franco Almar Boa ação agora Boa ação agora aqui Espetacular Da Tipota Faz o cruzamento O corte de Jorge Silva Bem Jorge Silva Está a fazer um jogo Imperial Ali no centro Da defesa Vai varrendo tudo Que aparece pelo caminho Dele Belo trabalho aqui De Papalela Não consegue é passar por Pedro Queiro Bola parada Pontapé de canto Bola já lançada ali Para a entrada pequenária O cabeceamento para fora Foi Ricardo Teixeira No entanto Ainda há ali um ligeiro desvio Por parte de Jorge Silva Vamos ter novo pontapé de canto Para a equipa do Aleixões É a última de cá Foi mesmo Jorge Silva Não há dúvida disso Portanto Vamos ao pontapé de canto Pontapé já feito Novamente ali para a mesma zona A entrada pequena área Despacha agora a André Silva Mas não de forma muito oportuna Toque de cabeça Bola é do Aleixões E é colocada para o guarda-redes Gonçalta Boas Que estava ali quase como livre José Augusto Tem ali a presença de André José Augusto Consegue passar facilmente por André E André entrou nesta segunda parte E José Augusto Está a jogar desde o início Repare-se bem até Na diferença de velocidade A velocidade é indiscutivelmente Um dos grandes trunfos De José Augusto Lateral direito brasileiro De 20 anos E aqui falta mais uma Não concorda A falta foi sobre André Silva Que entrou para o lugar De Franco Almara O autor do gol do Boa Vista Logo ao minuto e meio de jogo Bola lançada ali para a entrada da grande área Toque de cabeça Vai lá o guarda-redes Agarrar esta bola Pedro Caer Pedro Caer Um toque aqui da GRL Atenção A equipa do Boa Vista Pode ir para o golo Grande oportunidade para André Silva Pode rematar O remate Vai à figura Do guarda-redes Gonçalo Taboasso Que desperdício André Silva Tinha tudo para fazer o golo E acaba por fazer Mais um passo Diria para o guarda-redes Gonçalo Taboasso E agora é a resposta do Leixões Dardan já não tem frescura Para acompanhar Nestas jogadas ofensivas Papalele Cruzamento Vando Pode ir para o remate E a bola por cima Ainda toca o guarda-redes Do Boa Vista Cristiano Lima Boa jogada Pelo corredor direito Cruzamento A surgir por Papalele E depois Vando A puxar do pé direito E a obrigar ainda ali O guarda-redes Cristiano Lima A tocar com a ponta dos dedos Revemos De facto um pontapé Em boa posição E repare-se Dardan já não consegue mais Ele simplesmente Não conseguiu arrancar Neste lance Tal a velocidade Que imprimiu A Papalele Que ainda por cima Está fresca Em relação a Dardan E ele já não consegue mais Ele simplesmente Desistiu de acompanhar O jogador do Leixões Porque sentiu Que não conseguiria Sequer Fazer o sprint Portanto Ricardo Silva Vai ter de mexer aqui Eu diria Forçosamente na equipa No que ao setor defensivo Diz respeito Porque não há mesmo Mesmo que haja condições Para Dardan continuar O problema é se o jogador Depois não conseguir Acompanhar o movimento Dos adversários Aqui o trabalho De Kalani A servir André Silva Que depois Acaba por definir Desta maneira Não foi muito feliz André Silva Na definição Tem nome de goleador Mas É médio O jogador Médio De características Ofensivas Atleta de 20 anos Ele que Para quem não sabe É irmão De Diogo Jota Jogadora que Já é internacional Português E que está agora No Liverpool E vamos tentar perceber Pelo menos vai entrar Já Tomás Couto Isso é garantido E Dardan De facto Já nem consegue Caminhar Nas melhores condições O músculo Ali se deu Por completo Também do lado Da equipa Do Aleixões Paulinho Santos Está pronto Para ir a jogo Mas antes Vamos ter o pontapé De canto Bola lançada Novamente ali Para a entrada Pequena área Surge o corte De Jorge Silva Ali no duelo O Tipote Com o André Silva É mais forte Fisicamente E Leandro Tipote Fica com a bola Consegue passar Por José Augusto Mas depois Adianta em demasia E já não consegue Executar O cruzamento Nas melhores condições Recepção inicial Do Leandro Tipote Foi melhor Mas depois Acabou por Dar demasiada Força à bola Vamos ter a alteração Então Primeiro do lado Do Boa Vista Agora sim Sai Calani Agora não arranha Qualquer dúvida Já está fora Do terreno de jogo Há pouco Ele dirigiu-se Até àquela zona Talvez também pensando Que seria ele a sair Mas não foi Entra Tomás Couto Do lado do Leixões A entrada de Paulinho Santos Foi um grande jogo De pedras Nuno Pedra Jogador Também ainda Jovem Com muito futuro Pela frente Tem apenas 20 anos Bela atuação Paulinho Santos Paulinho Santos Que já é um jogador Mais experiente Tem 22 anos E também tem no genes E também tem no genes O futebol Porque o pai Também ele Foi jogador de futebol Um bem conhecido jogador Do futebol Couto do Porto Paulinho Santos Também ele Darlan de facto Já não consegue mais Muito esforço De Darlan Mas deu para perceber Que já não conseguia Continuar nas melhores condições Até naquela arrancada Ficou logo essa ideia Que seria difícil A recuperação Agora aqui o cabeceamento Chega fácil Até Gonçalta Boas Estamos já nos últimos 5 minutos Da partida Mantém-se tudo igual 1 a 1 no marcador Ainda não houve golos Nesta segunda parte Mas chegou outra arranca Mas já havia ali A pito do árbitro O Fábio Silva Temos aqui muitos jogadores Filhos de antigas referências Do futebol português Não deixa de ser curioso Paulinho Santos Jorge Silva Enfim Também André Silva Irmão de Diogo J Curiosidades que ficam deste jogo E cá está André Silva Passa aqui o cruzamento Pode ser perigoso O Geriel terá dominado ali Com o braço Terá sido essa indicação Do árbitro Que estava bem posicionado Deu para perceber bem Que tinha O posicionamento perfeito Para fazer uma leitura ideal Fábio Silva E pede ali também Presença do massagista Do Leixões Porque é um jogador Em dificuldades Do lado do Leixões Entraram na partida Leandro Tipote Papalele André Paulinho Santos Ivando Do lado do Boa Vista Pedro Santos Tomás Couto André Silva E Geriel de Santis Cinco mexidas no Leixões Quatro no Boa Vista Boa Vista Que trouxe para este jogo Dez opções Para o banco de suplentes O Leixões Doze Paulinho Santos Vai receber ali Assistência A ser lançamento Para José Augusto Para José Augusto Bola lançada Corte de Abel Folha Atenção agora ali À presença De Leandro Tipote Sempre muito forte Fisicamente De Leandro Tipote Atenção agora Atenção agora Atenção agora o lançamento já escutado e aqui parece-me ver um empurrão de andré também foi o que o árbitro viu e portanto falta para o Boa Vista e estamos a um minuto dos 90 tempo vai escasseando para qualquer uma das equipas levar os três pontos Poderíamos ter aqui primeiro empate tanto do leixões como de Boa Vista e neste encontro entre as duas equipas separadas por pouquíssimos quilómetros a bola aqui no lado esquerdo tenta o leixões ganharem velocidade mas melhor na ação defensiva Pedro Santos atenção para André Silva tem espaço e corre aqui no lado direito para Mateus Silva olha para a grande área Mateus espera no entanto o apoio é isso que acontece e acaba por ver aqui mais uma infração a gente que tem um empurrão e a gente fica em sua casa a gente que é um empurrão e o apoio é isso que a gente tem que se apagar o gol da rua o gol, o gol da rua o gol da rua o gol da rua o gol da rua a gente que ele está com uma pânime o gol da rua a gente que ele está com uma parada Vamos ter ainda mais 6 minutos, concretamente 5 minutos e meio. Toca aqui de cabeça, a bola vem para o lado direito. Dinho. O árbitro entende que não há falta de Dinho. Segue jogo, cruzamento de André. Atenção, pode ser aqui momento de perigo. Não chega para a conclusão Papalele. Depois acaba por resolver a defesa do Boa Vista. Sai agora para o contra-ataque. Ainda tem energia. E Tomás Couto não lhe falta isso. Porque entrou há pouco tempo. Mateus Silva. Mateus Silva coloca aqui mais para trás. Bernardo. Bernardo Conceição, bem trabalhado. Atenção, tem aqui no lado esquerdo. Mateus Silva coloca de calcanhar. Está na grande área, Mateus. Vai no 1 para 1. Pode fazer o cruzamento. É isso que acontece. Há um corte. E corte importantíssimo. Porque impede que a bola chegue ali até à pequena área do Leixões. Foi Dinho. E cá está Papalele. É por pouco que conseguia ali o golo da vitória. Foi por muito pouco que não consegue ali empurrar. Depois o corte do José Augusto. Eu diria que falhou ali por centímetros. Se tivesse acertado bem na bola, eu diria que Cristiano Lima não teria outra solução não. Se não ir buscar a bola ao fundo da baliza. Agora cabeceamento para fora. Grande oportunidade para o Boa Vista. Cabeceamento de Pedro Santos para fora. Vamos rever aqui. Bela impulsão de Pedro Santos. Mas cabecear ligeiramente por cima. O jogador que entrou há poucos minutos para substituir Darlane Santos. José Augusto tem agora aqui a situação controlada. Aproxima-se rapidamente Papalele. Agora mais execução aqui da Bel. Sai o Boa Vista. André Silva espera por apoio. Não consegue libertar o passe-corte de Oshman. Leandro Tipote vai manter a bola. Leandro Tipote. E depois aqui sem falta recupera de maneira fantástica André Silva. Coloca a bola no lado esquerdo. Geriel de Santis vem procurar outros espaços. Já passou por Dinho. Tenta agora arranjar a solução para o remate. E a bola bate na barra. A bola raspa ainda ali na barra da baliza de Gonçalo Taboasso. Um arco enganador neste remate de Santis. A bola de repente deixou de ganhar altura. Desceu e de que maneira. E por pouco ia traindo. O Gonçalo Taboasso confiou no golpe de vista. Que remate muito enganador deste homem que vemos nas imagens. Geriel de Santis. Que quase garantia aqui os três pontos para o Boa Vista. E a equipa do Bessa não está satisfeita. Procura agora aqui no lance-bola parada. Levar novamente perigo para a baliza de Gonçalo Taboasso. Ponta pé de canto marcado. O corta surge ali por Vando. A bola ainda sobra novamente para Mateus. Faz o cruzamento para a grande área. Toca ali com a nuca Dinho. Jorge Silva. Pedro Queiro. Mas agora a bola vai ser cortada por Osman. Muito longo aqui o passe. É nem busca de Papalela. É que faz falta e depois atira a bola para fora. Quando já tinha visto a indicação do árbitro. Se Fábio Silva agora quisesse mostrar cartão amarelo a Papalela poderia fazê-lo. Mas prefere não ter essa atitude a disciplinar. Jogo muito dividido. Como disse anteriormente poderia cair para qualquer um dos lados. Ainda pode. Mas para aquilo que foi o jogo eu diria que o empate justifica-se plenamente. Apesar do Boa Vista ter tido as oportunidades mais flagrantes. E agora cartão amarelo. Para Francisco Pereira. Sacrificar-se em prol da equipa. E desta maneira. O Boa Vista vai ficar com sete pontos. Ao fim de cinco jogos. E o Boa Vista vai semar quatro. Fica com uma vitória, um empate e três derrotas. Já a equipa do Leixões fica com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Agora o banco do Leixões tem que se acalmar. Não pode reagir desta maneira. Às decisões da equipa de arbitragem. Sem um cartão vermelho. Para um elemento do banco do Leixões. Que agiu de maneira intempestiva. Não o pode fazer. Poder pode. Depois obviamente tem que aceitar esta punição disciplinada do árbitro. Que obviamente tem de colocar a ordem no jogo. Por mais que nos bancos se sinta que não há falta. As reações têm que ser, como é óbvio, bem medidas. Apesar de, nesta altura, os nervos estarem à flor da pele. Estamos nos instantes finais da partida. Corte de Osman. A bola vem paradinho. Tenta ainda também sair o Leixões. Há falta claríssima. E atenção que o Leixões tem aqui uma boa oportunidade para bombear a bola para agrandear. A falta foi sobre André. Falta cometida por Pedro Santos. Entrou bem no jogo Pedro Santos. Cumpriu a função que estava a ser desempenhada por Darlane Santos. Darlane Zulu Santos. E é com salto a boasso. Mas já demorou a execução do livro e o árbitro da partida apita para o final do encontro. Fábio Silva dá por terminada a partida. Com o empate entre Leixões e Boa Vista. Empate a uma bola. E é assim que termina este encontro entre o... E é assim que termina este encontro de Leixões e Boa Vista.